Aí, agora é o perfil do Smart Playson MC Tug MC Cote E a Móis São os bons da estrada Sustinha, lourinho do cordão, mas porradão Esse é o MC Tug começando a zoação De manhã tá na escola, se der mole uma praiana Se você não achou nas duas, com certeza tá na cama Odeio matemática, a questão é X ou N Se eu não tô com uma mulher, eu já tô com um MSN Me chamam de playboyzinho, me tire marrentinho Já te disse que eu sou place, vou passar o cerol fininho As mulheres falam demais, os lisos mais ainda Eles pedem conselho, e as cocota perde a linha Chegou sexta-feira, não tem coisa melhor As bebidas tão na mesa, começar com uma verdinha Red label pra cavar, vou arrumar uma mulher Pra depois eu encharcar, tá de bobeira Ainda não fez a ronda, olha com atenção O bonde da estroda, nunca paro de dançar Me amarrou no bastidão, se deixar rolar maneiro Bota um funk porradão Meu irmão não olha torto, tudo tá viajando Olha aí pro seu lado, a sua mulher tá me olhando O que que eu posso fazer, se você não sabe cuidar Deixa ela lá em casa que eu vou te ensinar O meu pre-night já acabou, a buarte já fechou A mulher ali falou, Diego que bonitinho Tá na hora do pós-night que é só pau no quentinho Tu tá falando com o bonde da estroda Cuidado aí meu irmão, vamos fazer a ronda Se tu quer um segredo, não sabe o que é aquilo É todo mundo igual, mas cada onda é seu estilo Tu tá falando com o bonde da estroda Cuidado aí meu irmão, vamos fazer a ronda Se tu quer um segredo, não sabe o que é aquilo É todo mundo igual, mas cada onda é seu estilo Eu cheguei pra esculachar, mas não é Paris pra achar Eu sou MC Cote, mano fogão, eu sou marcote Eu estrodo a porra toda, aí não tem parada Eu tô beijando agora, mas quero que você pelado Se você não resistir, se você não quiser Mete o pé então, vou procurar outra mulher O bodyboard é minha vida, sem ele nada é feito Se tu pegar de quilha, aí morre respeito Agora pergunta pra mim, qual é a boa? Surfista surf, bodyboard é boa Eu já tô na night, só de zoeira As mulher tão chapada, falando besteira Não sou muito chegado, nenhuma bebida Mas claro que não é isso, que muda sua vida De vez em quando, com algumas viagens Eu consigo um boto? Tá bom, tá bom, é por causa da moto Gosto de mulher, é difícil, onde é durar? Tem que suar muito, pra conseguir pegar Loira, morena, ruiva, eu caso Se for bonitinha, meu irmão, eu traço Quando chego na boate, fico sempre em alto astral Eu sou do BDS, sempre pega geral Terminando a minha rima, sem a calórica Sou do bonde da história, eu sou MC Cote Tu tá falando com o bonde da estronda Cuidado aí, meu irmão, vamos fazer a ronda Se tu quer o segredo, não sabe o que é aquilo É todo mundo igual mas cada um tem seu estilo Tu tá falando com o bonde da estronda, cuida daí meu irmão, vamos fazer a ronda Se tu quer o segredo, não sabe o que é aquilo, é todo mundo igual, mas cada um tem seu estilo Bonde da estronda É todo mundo igual, mas cada um tem seu estilo MC Cod MC Tug MC Tug MC Tug